Fala galera, beleza? Sou o Dio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do ArrumaSidolTV E hoje a gente vai falar do que? A falar de mangá, né? Vocês sabem que eu sou um mangazeiro inveterado aí Já tive várias empreitadas de falar de mangá aqui no canal E apesar do canal ser e sempre ser um canal de One Piece Eu amo outros mangás também, já tive várias tentativas de falar de mangá aqui Mas eu acho que eu às vezes escolho uns mangás que não muita gente lê pra falar Não gosto de algumas coisas mais mainstream Então eu acho que o melhor formato pra mim de fazer menos vídeo possível Mas ainda assim falar de outras coisas É voltar com o apanhadão da Jump que vocês estão vendo aqui agora Aproveitando que a Jump que foi lançada agora segunda, dia 3 Foi a Jump número 1 de 2019, né? Pra 2018 na Jump já acabou Já é um novo ano e com isso novas séries, uma estreia aí que eu achei bem legal Tô incluindo aqui no line-up do vídeo E é isso, então já vamos começar aí a falar do Chainsaw Man Que é o novo mangá do Fujimoto Tatsuki Que é o autor de Fire Punch, né? Fire Punch acho que é um mangá muito amo e odeio Que acho que quem leu ou gostou ou quem leu ou odiou Então também tem uns conceitos muito bizarros em Fire Punch Uma coisa meio perturbadora em alguns momentos Então fiquei muito interessado quando eu soube que ele ia fazer uma série na Jump Inclusive na primeira vez que eu soube na notícia achei que ia ser só um one shot Mas não, é uma serialização Então o Chainsaw Man me surpreendeu bastante Acho que fazer review ou explicar o primeiro capítulo é contar a porra toda Porque é o que começa a série Mas enfim, espero que vocês tenham lido Porque foi muito legal Gostei muito do Dendy, o personagem principal O Potita, que é o cachorrozinho que tem a serra elétrica saindo do nariz dele Parece mais uma bunda o cachorro Mas toda essa coisa de ter dívida pra caralho Eu acho que a cena dele quando ele fala Pô, eu não consigo dormir Quando eu penso nas minhas dívidas então fica mais difícil ainda E eu acho que isso é coisa que muitos brasileiros podem se identificar Vendo essa cena assim Então achei legal Também achei meio louco no começo do capítulo Quando ele tá vendo o que ele deve O que ele já gastou Fala, ah vendi meu rim, vendi meu olho direito Vendi uma das minhas bolas Então é um setting, uma ambientação bem interessante Ainda mais com toda essa coisa de demônios Mas no fim a ambientação cai naquela coisa do clichê Que é para matar monstros e virei um monstro também E até chegar nesse ponto a gente vê que ele tá O pai dele teve umas dívidas bizarras E aí a Yakuza né Tipo fala, ó Você se prostitui Faz qualquer merda aí Mas paga a porra da dívida Senão a gente vai vir aqui e vai te matar E isso é quando ele tá tipo no cemitério né Acabou de enterrar o pai Mas ele tá todo tipo É, lá todo caralho O que que eu vou fazer O moleque é só uma criança E aí ele vê o Potita né Que é um demônio Aparece lá E aí só que o Potita tá meio que morrendo Aí ele fala Não, toma o meu sangue Eu sei que se os demônios beberem sangue Eles se recuperam Então eles selam um contrato ali Para se tornar caçadores de demônios Para a Yakuza E a gente vê no começo do capítulo Ele trabalhando assim Tipo E tem lá o demônio tomate Do começo do capítulo E No fim do capítulo né Quando a história toda Começa de verdade É que o cara lá O patrão dele chega Vem, vem Preciso matar um demônio Para você Só que quando chega lá né Tipo os caras da Yakuza Acabaram possuídos por um Fizeram um contrato Com um demônio Para ganhar poder Só que o demônio Era um demônio zumbi Então todo mundo Virou um zumbi de celebrado E ele sabendo Que tinha um caçador De demônios Nas redondezas Mandou chamar um moleque Para matar ele E aí eu já comecei A ficar impressionado Com o mangá Pelo grau De violência assim Apesar de que foi uma coisa É Bem Explícita Mas foi sutil Essa cena então Que ele está cercado Pelo zumbi lá Tentando fudir Com um potita na mão Falar Falar Caralho Eu não consigo nem sonhar Com não ter dívida E ele está na merda total E aí ele é retalhado Só que esse retalhamento Dele é tipo Só um jogo de luz e sombra Com a lâmina das facas Passando assim Eu achei que essa página Ficou muito, muito maneira Assim Mas aí depois já mostra Ele todo esportejado Numa caçamba E aí a gente vê o filete de sangue Correndo bem Do corpo dele Bem para o potita E isso desencadeia A questão deles Selarem um contrato juntos Que é algo que já tinha sido falado No começo do capítulo E aí tem um monólogo interno deles Que é o potita falando Ah, não Eu sempre gostei de ouvir vocês Falarem dos seus sonhos Então tipo Eu vou tomar o seu corpo Mas Em troca Eu quero que você continue Me mostrando mais sonhos E aí quando ele sai da caçamba inteirão Bem maneira a cena dos membros dele se ligando novamente Ele tá com uma cordinha de motor serra no peito E aí quando ele decide matar todo mundo Ele puxa aquela porra E aí o mangá fica completamente alucinado O grau de violência sobre pra caramba Ele fica com serra elétrica na mão Acho que sai do pé também Não lembro Só que aí a parada mais legal É como ficou uma serra elétrica completa Na cabeça dele Então nessas cenas assim Você consegue até ouvir o barulho da serra elétrica Um pouco de detalhes a todo mundo É muito legal É muito louco Apesar de que não pude não deixar de lembrar Do protagonista de No Guns Life Que tem uma arma no lugar da cabeça E agora tem o Chainsaw Man Que tem uma serra elétrica Uma motosserra, né? Na cabeça Mas o design ficou muito legal Ainda mais a cena que ele grita E você vê que ele tem uma pseudo boca Com a serra elétrica assim Eu achei muito do caralho E aí acaba Como a gente descobriu Tem uma agência pública de extermínio de demônios E aí a menina vê que ele não é um demônio Ele tá tomado por um Mas e fala Ah, você tem duas opções Ou eu te mato aqui como demônio Ou você vira meu pet aqui E vai junto comigo E aí só da menina falar Que tipo Ele vai ter café da manhã Maneiro Ele fala Ah, isso é meu sonho E aí acaba o capítulo E a gente vai ver como vai se desenvolver a história Eu tenho É... Grandes esperanças É difícil Saber como é que uma série Vai ser recebida na Jump Se ela vai acabar Se ela vai tomar um machado na cabeça E vai ser cancelada logo Se ela vai fazer sucesso Se vão investir nela Então vamos ver o que acontece Porque eu achei interessante Acho que é um conceito legal E eu vou dar uma outra chance aí pro Fujimoto Apesar de que eu acho que Entre percentual das pessoas que leram Fire Punch Tem muito mais os que odeiam Do que os que gostam Então Vamos ver aí o que que rola Mas eu achei uma estreia bem legal E pretendo continuar falando da série aqui Já seguindo aí pra próxima série do line-up de hoje Que vai ser Boku no Hero Academia O capítulo dessa semana É... Eu... Já fiz vídeo de Boku no Hero Academia aí Uma época Mas já... É notório aí pra todo mundo Que eu já falei que eu deixei de me empolgar Bastante com a série há muito tempo Inclusive Se eu tivesse que fazer Um review muito honesto desse capítulo Seria... Só cinco minutos Tirando assim ó... Tirando uma bela sonequinha de tédio Porque... Essas lutinhas aí Da classe A, classe B Uma contra a outra Tá até legal Mas o Rory Kosha Ele é tão... Ele protege tanto Alguns personagens deles Que são os bostas Tipo o Todoroku A última luta do Todoroku Era pro Tetsu Tetsu Ter dado um mega soco De aço na cabeça dele Ter posto ele pra desmaiar Mas aí ele Ter fez Deu um miguete Terminou tudo em empate E aí ia sair então Do Bakugou Bakugou é lixo gente Bakugou e lixo É a mesma coisa Não consigo entender A... A popularidade Explosiva Perdoe o trocadilho Do personagem E aí nesse capítulo Quando veio O moleque lá da solda Solda ele assim Eu falei Caralho é isso Bakugou vai tomar Uma porrada bem dada na cara Uma derrota bem dada Mas não Ele tá lá explodindo tudo E aí inventou E aí inventou agora Que ele é super Que quer proteger as pessoas Ele é o super amiguinho De todo mundo Né? Daquele jeitão dele Ele tem aquele jeitão dele Mas ele é foda Agora ele conta com os outros Pra cobrirem ele E aí o time acabou dando uma surra Completamente sem graça Lá no... Na classe que tinha Tão os poderes maneiros Tipo da cola é muito bizarro Eu não queria nascer Nesse mundo com cabeça de cola Mas o lagarto lá Dos... Das lâminas era maneiro E a menina lagarto Que era simplesmente o bug Né? Comendo com barabara Nomi Não deu nem pro cheiro Tomou lá Stun Grenade A queimar roupa E aí o Bakugou Ah! Não mudei nada não Tipo eu continuo querendo Né? Ser o herói número um E superar o All Might Cara O meu único consola Que tá lá No primeiro capítulo do mangá Que quem vira O maior herói de todos É o Deku E pronto acabou Então chupa Vai tomar no seu cu Bakugou Seu lixo E é isso Capítulo bem Tá bem Desempolgante Assim Só pra não dizer que É... A última vez que eu me empolguei De verdade Com o Boku no Hero Academia Foi Com o Kirishima Super explorando Os poderes dele De resistir Acho que foi bem antes Daquela saga Das indiaçõezinhas Que... É... Tiravam os poderes Das pessoas Que ele enfrenta um cara Que fica berserker Que sai lâmina das... Do corpo dele E de super, né? Endurecimento Mega máximo Eu me empolguei pra caralho Com esse capítulo Foi a última vez E acho que já faz tempo pra caramba E isso Mas vamos lendo aí Vamos comentando E quem... Quem gosta do Bakugou Comenta aí Quem tá achando a série uma droga Também comenta aí Vamos... Vamos discutir O que importa aqui é falar de mangá E discutir de mangá E vamos aí pra próxima série Que é... Black Clover Meu feijão com arrozinho favorito Que eu gosto muito É... Tá muito louca essa saga Porque tá rolando A mega batalha com os elfos Todo mundo reencarnado Como elfo E aí eles estão enfrentando a capitã Lá do... Dos pavões azuis Eu não... Não lembro exatamente O nome do... Do esquadrão lá De... Cavaleiros mágicos E aí eles estão lá Naquele mundo de sonhos E é bem legal ver que tipo A... A mulher mesmo Num lugar que ela pode conjurar Absolutamente qualquer coisa Ela vai ter trabalho Com as magias da Vanessa Que é de alterar o destino E... A... Charmes Que é o nome dela Que ela fica tipo Com a magia dela lá Maluca Fica todo mundo É... Recuperando mana o tempo todo Então... Tinha tudo pra ser uma luta Infinita De ambas as partes E... Apesar de que... Sempre quando tem Essa história de... Ah... A pessoa pode conjurar Qualquer coisa que imaginar Né... O personagem nunca acaba tendo Uma imaginação Muito boa Ah... Peixes gigantes E tal... Passarinhos... Fica uma coisa meio Basicona Mas tudo bem E aí a galera tava lá sofrendo Só que aí começa a dormir E aí tem a menina lá Que era do... Do grupo do mal Louca por estudar Novas magias E etc... Eu nem lembro o nome dela Eu nem lembro Como é que ela parou aí Com a galera Então se alguém quiser Me explicar isso Me... Refrescar a minha memória Pode refrescar Por favor E... Ela tem uma parada genial Ela fala Já sei! E ela fala Óculos! Óculos! E aí... Aparece um óculos E aí... É o que ela fala depois Tipo... Eu quero sair daqui Por favor aparece Saída! 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 Apareceu! Ficou muito, 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 muito foda Eu gostei bastante dessa saída inteligente Mas aí... Vamos ver como é que elas vão escapar disso aí Porque... Obviamente vão escapar Então espero uma coisinha um pouco mais interessante Do que só... É... Sei lá... Todo mundo conseguir sair Ou todo mundo conseguir se juntar na porrada de algum jeito Gostaria que a menina Conseguisse fazer um... Um reverse completo em cima da mulher E usar os poderes dela Contra ela mesma Mas... Vamos ver se dá, né? E pra encerrar o vídeo A gente vai falar um pouquinho de Doctor Stone, né? Que é um mangá que eu gosto muito também Mas admito que... É uma... Uma crítica que a galera faz Que é o ritmo do mangá Que é muito alucinante, né? Tipo... Eles acabaram de terminar a primeira grande saga aí, né? Tipo... O Império da Ciência Contra o grupo do Tsukasa e tal E agora eles querem... Tem que buscar a origem do raio petrificador Que é... Se concordo com o Senku É do outro lado do mundo E aí eles já estão no processo de construir um barco Pra começar a era das navegações Novamente E aí ele vai lá na repórter e fala Ah, eu preciso de um capitão que seja muito foda E eles simplesmente vão no local lá Que é os arredores lá da tal da Academia Nanami E a mulher tá sempre pensando num cara, né? Tipo... Ah, esse cara, será? Mas ele é mó babaca e não sei o quê E aí eles já acham o cara E aí, antes deles discutirem se vale a pena ou não Senku já usa um pouco da fórmula de petrificadora que eles têm E o cara sai lá Todo ilusão Todo seu esplendor e glória Querendo dominar o mundo de novo Ele já entende a situação em um segundo E aí as coisas... Na maneira Doctor Stone já se resolvem muito rápido O cara vai lá Já entende o que ele quer fazer Tipo... Já manda cobrir a madeira E aí... É uma sintonia, assim, muito louca Do Senku com esse cara E eu fico... O que eu não gosto muito de Doctor Stone atualmente Que o Taiju, que é um dos melhores personagens pra mim Ele vem perdendo muito espaço Tudo bem que a galera... É... Que é nativo desse mundo e tal Os descendentes do pai dele Com a galera astronauta lá É... Tipo... Chrome A galera do vilarejo é bem legal Mas eu gosto bastante do Taiju E aí acaba o capítulo com ele já tipo Ah, agora nós vamos conseguir petróleo, né? Pra fazer combustível fóssil, né? Não vamos navegar em barquinho a vela, não Vai ser petróleo agora Então... As coisas... Em um capítulo de Doctor Stone, assim... Se o Oda contasse a mesma história de Doctor Stone O Oda e de One Piece Cada capítulo de Doctor Stone Se desenvolveria em uns 15, assim Eu tenho certeza disso Porque Doctor Stone é muito... Desenvolvimento em cima de desenvolvimento Reviravolta em cima de reviravolta Mas eu acho que é isso que deixa o mangá legal É uma parada acelerada, dinâmica Divertida, só divertido, não é? Vai revolucionar a história dos mangás Mas é bem divertido e emotivo quando tem que ser Então é um mangá que vale muito a pena E que eu gosto muito de acompanhar assim Apesar de mesmo achar de vez em quando Uou, calma aí, para aí, vamos devagar Mas, como tudo que eu falei aqui Eu acho que é um mangá que vale muito a pena E é isso, galera Espero que tenham gostado aí do vídeo Não deixem de comentar, dar joinha E eu preciso avisar que o apanhadão da Jump vai ser... Vocês estão vendo esse vídeo sexta, né? Sexta não, quinta-noite Eu vou colocar quinta-noite E é um dia antes do ciclo pirata de uma nova Jump, né? Infelizmente, a Jump sai segunda no Japão E eu vou seguir esse cronograma Segunda sai a Jump Terça eu lanço o apanhadão da Jump aqui, né? Eu não gosto de lançar vídeo seguido E até porque domingo é meus vídeos de One Piece Não quero canibalizar o tema One Piece Colocando outra coisa Então, domingo One Piece, segunda nada Terça apanhadão da Jump Obrigado aos meus padrinhos que já estão aparecendo aqui Se você quiser contribuir também, por favor, contribua Se você quiser divulgar o canal, se inscrever Chamar algum amigo que gosta de mangá E aos poucos eu vou aumentando o apanhadão da Jump Fazendo análises maiores de cada capítulo Dependendo do quanto eu gostar de cada capítulo também, né? E espero que vocês tenham gostado aqui desse setup Eu arranjei uma camerazinha menor aqui Vamos ver se fica bom E é isso Brigadão a todo mundo Não deixem aí de comentar, se inscrever E os para a Raueto Beijo, me liga Fui!